Inesquecível esquecer dessa noite Tô muito novo, bem longe da morte Só pra lembrar dela descendo hoje Sem veste, ela tira o decote Sempre repara no corte, na gold Back, 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 back Ela mama na evoke Range, roubo, evoke No S10, é pinote Nos coxa É que pro baile da serra, tô parte no forte Quando vingar é certeza, vão falar que é sorte Sorte dele está do lado, Deus vê olho grande De invejos eu quero tá distante Só progresso de agora em diante